Oi O que o David senta na coxinha? Vamos sentar na coxinha? E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir pra reagir 35 drops no beat satisfatório Beleza? Se quiser levar a gente assim Comentem meus amigos, a gente traz todos os baseados que vocês comentam aqui Outra coisa também meus amigos, estamos com o melhor canal de vlog Passam lá, deixam um like, um comentário Velho, impossível vocês não gostarem desse canal que tá topzera Outro comunicado também, estamos fazendo um live todo dia lá na plataforma roxa Lá às 7h30 da noite tem... Muita coisa pra assistir O link tá aqui na descrição do vídeo E mais uma vez passem no canal de vlog Beleza? Dá uma moral pra gente e simbora pro vídeo Bora Bora, vamos lá Pô, pô, pô Pô, pô Pô Zé Pô Pô Calma mano, não me desespero, parabéns pela desencaixada, Detroit 1 a 0 Eu domino aqui Tira a camisa, eu tiro o MC do palco, essa cena eu tomo de assalto O peito roto, eu sabia, eu vou pegar o palco do palco Respeito o oponente, que tá na sua frente Pra mim você é o cabaço, te mando lá pra baixo Você aceitou o golpe, essa porra eu também faço Pega a lâmina, tá ligado que agora eu mando bem Ele faz um drop no beat, a pena que eu faço também Nossa, caraca E eu te falo, nessa improvisada Se fudeu você é novinho, você corre nunca nada E o beat vem O quê? Caraca Não pode ser rima com a alma, é desculpa de quem não tem voz Então, a pau, o sabor, o bebeu de novo e lá vamos nós Mano, agora você vai apanhar Eu que sou o Doutor Estreio, já que eu sei a hora que o beat vai virar Já é, os caras já até param Fala assim, é uma batalha, é Mas só que você é otário e por isso na batalha o seu verso eles já cortaram antes Mano, pra mim ser irrelevante Eu vou te entregar no tempo do beat Vem se faz favor e cria uma pancha E o beat não virou Agora você quer sentir o grito Cuidado O beat ele vai virar comigo Magrão, toma esse vácuo infinito Tá pega, mano Todo mundo esperando Mano Mano É isso que eu ia falar. 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 Eu ia falar. É isso que 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 eu ia falar. Eu ia falar. É isso que eu ia falar. 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 É isso que eu ia falar.